Ordem do Caminho de Santiago teve dia especial no Xantar. Reportagem já a seguir. Tour e viajar. A Ordem do Caminho de Santiago realizou um encontro convívio por ocasião do 21º Salão Internacional de Turismo Gastronómico, Xantar. Esta jornada de convivência, que terminou com um almoço no Salão Gastronómico de Orense, teve por objetivo homenagear os membros da Ordem e visitar os stands presentes na feira que tem relação direta com a Rota Jacubeia, como foi o caso do stand do tradicional Pandecea, que se localiza na Via da Prata para Santiago de Compostela. A instituição aproveitou o momento para fazer um reconhecimento simbólico aos membros presentes, a maioria jornalistas, pelo trabalho que desenvolvem em prol da Ordem. A primeira personalidade a ser distinguida foi a diretora do Xantar e da Expo Orense, Emma González, que também é dama de Ordem do Caminho de Santiago. Seguiu-se Eric Ribeira, jornalista da Cataluña. Depois, foi a vez de Juan Madrigal, mais conhecido por Maito, que faz um programa de rádio em Espanha sobre gastronomia. O diretor da revista Gastronomia Essencial e comendador da Ordem na Costa Rica, Alejandro Madrigal, também recebeu a distinção. Por fim, o comendador em Cuba, diretor do grupo de revistas Excelências, com representação em vários países, foi também agraciado. Pois eu sei que fizemos um reconhecimento a diferentes personalidades dentro da Ordem, que distinguimos cada medalla conmemorativa, um reconhecimento a diversos caballeros e damas por diferentes motivos. A primeira motivación é por potenciar a cultura, mas também as tradiciós dos Caminhos de Santiago, nos países onde eles estão desempenhando as funcions, porque são grandes profissionais dentro do mundo periodístico. Quisemos fazer um homenagem hoje aqui na Feira de Xantar, em Espourense, porque realmente são merecentes de todas estas condecorações, porque sempre levam ao apóstolo Santiago e também ao Caminho, em todos os lugares por onde eles estão. Alejandro Rubin, que durante muitos anos impulsionou as feiras Termatália e Xantar, até atingir em forte grau de internacionalização, dedica agora a grande parte do seu tempo a dinamizar a Ordem do Caminho de Santiago. De volta à casa, que sempre o acarinhou, sentia-se entre amigos. Eu sinto-me que todo mundo forma um pouco parte de mim, do mesmo modo que eu formo parte deles. É por isso que hoje estou defendendo os Caminhos de Santiago, que é algo que une, que é o caminho da vida de cada um, e que, portanto, é um lugar por que todos temos que passar, sinto-me realmente muito feliz e muito agradecido. A certa altura da cerimónia, Emma González, diretora do Xantar e da Ex-Pourense, emocionou-se pelas palavras carinhosas que lhe foram dirigidas, com vista ao desempenho das funções que lhe estão confiadas. Por que se emocionou tanto aqui nesta cerimónia? Eu venho facendo parte da Ordem do Caminho de Santiago desde há mais de oito anos e é uma organización na que formamos parte mil trescentas pessoas, damas e cabaleiros en todo o mundo, e que comparte uns valores universais, moi importantes como pode ser a hospitalidade, a cooperación, a unión entre os distintos povos que os caminhos percorren. E o feito de ter aqui nesta primeira edición na que estou a frente como directora de Xantar e sentirme reconfortada por este grupo, por esta entidade que ten esa dimensión internacional, pois contribúe a agradecer e ser motivo de emoción. O Xantar assenta um dos seus principais pilares no turismo enogastronómico, na valorização da gastronomia de qualidade e na preservação dos recursos marinhos, sempre impulsionados pela Conselheira do Mar do Governo da Galiza, que todos os anos visita este sertão. TORI Vierza